Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. Minha gente, eu hoje trago uma história que aconteceu de verdade, mas que parece mentira. Aconteceu entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, na segunda metade do século XIX, e é narrada por Luiz da Câmara Cascudo. Eu vou aqui seguir quase que totalmente o texto dele, porque Cascudo era um escritor de mão cheia, uma prosa agradabilíssima e fluente. Vou tirar apenas as genealogias e os títulos e mais títulos dos personagens que eram ricos e influentes na sociedade de então. Tudo começou com o casamento de Dona Maria Obelina de Albuquerque Maranhão Cavalcante, que se casou com o capitão Anacleto José de Matos. Essa Dona Maria era de família importante. O pai dela, comendador Antônio de Albuquerque Maranhão Cavalcante, era proprietário de terras no município de Canguaretama, no Rio Grande do Norte. O homem rico, imponente e faustoso, mantinha aquela herança senhorial de receber bem na sua grande casa. Era comendador da Ordem de Cristo, tenente coronel da Guarda Nacional, no tempo que os oficiais andavam fardados de grande gala. Ele também foi deputado provincial do Rio Grande do Norte e era casado com Dona Joana, também aparentada com a nobreza rural da terra. Então, essa sua filha, Dona Maria Obelina, casou com Anacleto José de Matos, que era um homem abastado, cheio de prestígio, bem relacionado à autoridade policial e era conhecido e temido na região pela sua energia. O casamento foi festivo, mas um ano depois do casamento, em 1858, Dona Maria Obelina morreu de complicações de parto, embora o filho tivesse sobrevivido sadio. O falecimento deixou à redondeza as pessoas conhecidas cobertas de luto. Veio gente dos municípios vizinhos. Frei Serafim de Catânia, que estava pregando então em Vila Flor, nas proximidades, dirigiu o serviço fúnebre e religioso, acompanhado pela família, pelos amigos e pelo povo. A capela de Cunhaú, lotada, cheia de gente emocionada, ao som dos músicos que tocavam trechos fúnebres e comovedores. Dona Maria Obelina foi sepultada na mesma capela, junto à porta que dá para a sacristia. A família ficou inconsolável. A defunta pouco havia saído da mocidade e era uma mulher encantadora. Celebraram as missas de sétimo e de trigésimo dia, concorridíssimas, também celebradas e oficiadas por Frei Serafim de Catânia. E os anos continuaram a rolar sem deixar rastro naquela doce solidão tranquila da vida rural do século XIX. Quatro anos depois, em 1862, na capital da província da Paraíba, que naquele tempo se chamava Paraíba, com H-Y e não João Pessoa, como hoje, numa pensão suspeita, adoeceu de febre palúdica uma mulher, dessas, como se dizia na época, de vida alegre e maus costumes. Chamaram um médico. O homem compareceu, mergulhou na camarinha escura, onde a mulher tiritava de frio e de febre, examinou-a e voltou à sala para receitar. Ali por perto, interessada na saúde da companheira, a dona esperava os conselhos médicos. Finalmente, o doutor assinou o receituário e disse, numa entonação grave, se eu não tivesse assistido em Cunhaú, no Rio Grande do Norte, ao enterro da filha do comendador Antônio de Albuquerque Maranhão Cavalcante, diria que se tratava da mesma pessoa. Aí, do quarto, veio a voz entrecortada pelo acesso de febre, a voz da doente, com uma convicção serena e inabalável, pois não se enganaria, doutor. Eu sou dona Maria Umbelina, casada com o capitão Anacleto José de Matos e filha do comendador Antônio de Albuquerque Maranhão Cavalcante. Ao médico e depois ao chefe de polícia da Paraíba, doutor José Nicolau Rigueira Costa, a ressuscitada, então, contou sua espantosa história. Ela havia casado sem amor, num casamento imposto pelos pais, mas tinha um namorado fiel, era um português, moço forte, bonito, e Anacleto José, o marido, era grosseiro, impulsivo, grotesco. Depois de casada, ela continuou se encontrando com o português frequentemente. Um dia, o marido o surpreendeu em palestra íntima. Não a matou imediatamente por temer a vingança fulminante dos Albuquerque Maranhão. Procurou o comendador e narrou a traição de sua filha. Antônio de Albuquerque Maranhão Cavalcante reuniu o conselho de família expondo o enredo à denúncia de Anacleto e pedindo sugestões para que se conservasse intacto o bom nome da família. Discutiram quase uma noite inteira. Dona Maria já estava presa num quarto, incomunicável, guardada por um escravo armado de bacamarte. A casa grande se conservava cercada por empregados fiéis. Para evitar qualquer imprevisto. Mas uma escrava de confiança, esgueirando-se pelos corredores, achatando-se de encontro às paredes, furou o cerco e voou até o português, contando a tragédia. Pela madrugada, um escravo montou a cavalo e galopou para a Vila Flor, para a residência de um parente, levando uma carta. O conselho de família tinha deliberado suprimir Dona Maria do mundo dos vivos. resolveram-se optar pelo veneno, porque o corpo seria vestido e visitado quando exposto no caixão. Porque, apesar da onipotência da família, convinha anular os vestígios de um crime. E deram a Dona Maria Umbelina a ordem para que se encomendasse a Deus, pedindo perdão pelos pecados cometidos. Mas, voltando de Vila Flor, onde recebera a tal dose de veneno, o escravo foi detido pelo português. E foi convencido de que devia substituir o veneno por outro pó, igual em cor, que o português entregava ao mesmo tempo que muitas moedas de ouro como pagamento. Dona Maria passou o dia orando, mas a escrava veio lhe dizer o que estava preparado, que tomasse o veneno sem susto. E ela ingeriu o veneno ao escurecer. Na hora em que o sino da capela soava as três badaladas da Ave Maria, expirava suavemente no seu leito de jacarandá trabalhado a filha mais moça do comendador Albuquerque Maranhão. Tão violento era o veneno que o corpo da morta ficou rijo dentro de poucas horas. Vestiram-na, mandaram participar os parentes distantes com os convites para o enterro, que seria na manhã seguinte. Sepultada, Dona Maria voltou a se alta madrugada nos braços do português, num galope doido de cavalo robusto, seguido por dois escravos poçantes, armados e resolutos. Os cavalos levaram a ressuscitada até a barra de Cunhaú, onde uma canoa esperava. Remaram para a Baía da Traição, já em terras paraibanas, e aí passaram para uma barcaça, porque o português não queria ir para a Paraíba, porque a região era cheia de parentes dos Albuquerques Maranhão, e eles eram influentes e perigosos. O rumo era o norte, e pela manhã a barcaça lentamente cortou águas no roteiro do Ceará, ajudada pelos ventos que vinham do sul. No Ceará, depois de algum tempo, morreu o português, de morte natural. Dona Maria, jovem, bela, ousada, juntou-se com um soldado, bonito, airoso. Ficaram morando em Missão Velha. Indo assistir uma festa de novena em São José de Piranhas, na Paraíba, Dona Maria Umbelina apaixona-se por outro soldado, abandona o primeiro. Com esse soldado paraibano, ela viveu, até que quando ele foi transferido para um destacamento longínquo, ela não o quis acompanhar. Decidiu, então, descer para a cidade da Paraíba, atual João Pessoa, onde, por falta de opções, terminou por fazer aquilo que se chama a vida fácil. Foi aí que, nessa pensão suspeita, doente, encontrou o médico que a reconheceu. Durante a narrativa, a ressuscitada de Cunhaú descreveu com precisão o ambiente no qual tinha-se criado. Indicou a vasta parentela fidalga, as ligações genealógicas, aprumada, certeira, impecável. O delegado doutor Higueira Costa ficou impressionado. Levou o fato ao conhecimento do presidente da província, doutor Francisco de Araújo Lima. A história vazou, passou ao domínio público, despertou interesse de todo mundo. A ressuscitada ficou literalmente coberta de presentes, de mimos, de agrados, e a opinião pública exigia uma punição severa para a família Albuquerque Maranhão. O chefe de polícia informou aos interessados. E Anacleto José de Matos, o marido ou viúvo, refreando a ira, acompanhado pelo comendador, seu ex-sogro, compareceu à chefatura de polícia paraibana. Foram acariados com a mulher e ambos afirmaram ser a primeira vez que a viam. O comendador negou firmemente a história maravilhosa. A filha falecera e ainda era chorada por todos. Dona Joana não reconheceu aquela que se dizia sua filha, nem mesmo achou que uma era parecida com a outra. A ressuscitada de Cunhaú se defendia tenazmente. Enumerava detalhes da casa de sua família, particularidades domésticas, anedotas privadas, desnorteando o auditório. Indicou um sinal roxo bem visível que sua mãe teria no alto da perna direita. E disse que Anacleto José de Matos tinha uma cicatriz em meia lua em cima do mamilo esquerdo. Higueira Costa pretendeu, para anular as suspeitas, mandar proceder o exame em Dona Joana de Albuquerque Maranhão e em Anacleto José de Matos. Mas ambos repeliram a ideia com a violência exagerada. Então, as autoridades e o povo ficaram convencidos de que a ressuscitada era positivamente a filha martirizada pela família aristocrática, impiedosa e terrível. Os amigos mais íntimos e mais poderosos da casa Cunhaú correram em auxílio do comendador, exposto ao exame coletivo e atormentado pela crítica social e unânime da Paraíba. Dois amigos, o tenente-coronel Monel Salustiano de Medeiros e o doutor Antônio, Félix Antônio Ferreira de Albuquerque, que eram grandes proprietários e agricultores, foram depor, endossando as negativas feitas e influindo para que a vistoria não fosse realizada. O comendador, furioso pela curiosidade pública e fremente de indignação pelo atrivimento do doutor Higueira Costa sonhar em examinar a respeitável perna de dona Joana de Albuquerque Maranhão, dizia, só depois de passar por cima do meu cadáver. O processo contra Anacleto José de Matos, acusado de tentativa de oxoricídio, morte da esposa, foi iniciado. Toda a família Albuquerque Maranhão, alarmada, movimentou o prestígio para obstáculo e escândalo sem precedentes. Surge, então, na história, o doutor Amaro Carneiro Bezerra Cavalcante, que era deputado-geral pelo Rio Grande do Norte e concunhado do comendador. Doutor Amaro era um conservador puro e a situação política era propícia porque estavam dominando na política os conservadores. Então, com essa influência política, o doutor Amaro Bezerra simplesmente deteve a marcha do processo e fez o processo desaparecer. O delegado, chefe de polícia, o doutor José Nicolau Rigueira Costa, que tanto cuidado estava tendo nas averiguações, foi imediatamente transferido para o Sul. A ressuscitada de Cunhaú desapareceu. Dizem uns que o doutor Amaro a levou para o Rio de Janeiro. Outros dizem que a mataram. Dizem ainda que ela viajou para o Norte com dinheiro dado pelos Albuquerque Maranhão. Nunca mais ouviram falar na sua existência centralizadora das palestras durante tanto tempo. Anacleto José de Matos casou-se novamente. O comendador, Dona Joana, os parentes regressaram tranquilos às suas residências e o fantasma da ressuscitada desapareceu. A explicação da presença fabulosa dessa figura da ressuscitada de Cunhaú veio surgir depois, correndo toda a região e alegremente disseminada pela família Albuquerque Maranhão e pelos amigos solidários e fiéis. O caso é que Anacleto José de Matos, o viúvo, era delegado de polícia e perseguida teimosamente a uns ladrões de gado, os irmãos Francisco, Antônio e Manuel, que à frente de quadrilha junto com outros aterrorizavam a região. Anacleto acabou com o domínio dessa quadrilha e eles, desmoralizados, furiosos, juraram vingar-se. E para vingar-se inventaram aquela farsa extraordinária. Encontraram uma pobre mulher muito parecida com a afinada Dona Maria Umbelina. Forjaram toda a lenda, industriaram a comédia. Quem revelou tudo depois do processo ser extinto foram o pai e a mãe da falsa ressuscitada, dizendo como se havia dado a história. Cascudo relata que em julho de 1935 conversou com uma neta do tenente-coronel Manoel Salustino de Medeiros, que foi a Paraíba depor contra a ressuscitada. Essa neta também era filha de Joaquim de Araújo Melo, que era íntimo da casa de Cunhaú e uma das testemunhas mais decisivas para a inocentação de Anacleto e do comendador quando sofreram as acusações do assassinato de Dona Maria Umbelina. esse Joaquim de Araújo Melo ajudara a colocar Dona Maria Umbelina no caixão e o levara para enterrar na capela de Cunhaú. Ele recordou no curso do processo joias com ouro e pedrarias que haviam sido postas na cabeleira da defunta do lado esquerdo e fizeram então uma vistoria exumando os ossos de Dona Maria Umbelina. a cabeleira estava intacta e nela faiscava marrafa de tartaruga ouro e pedrarias confirmando que tudo havia sido mesmo uma farsa. Não restava a menor dúvida de que a ressuscitada de Cunhaú era uma farsante imaginosa e cheia de atrevimento mentiroso. Cascudo escreveu essa história em quatro artigos publicados no jornal A República de Natal em 1941. Esses artigos estão referenciados nos créditos deste episódio. Então Cascudo dizia na época que mais de 50 anos depois o caso ainda era discutido e as perguntas eram muitas e sem resposta. Como haveria de existir uma mulher naquele tempo com a fria audácia de enfrentar a mais rica e poderosa família da região acusando-a de um crime? E como seria possível o conhecimento exato de peculiaridades e minúcias genealógicas sinais físicos a mancha roxa na perna de Dona Joana a cicatriz de Anacleto? E por que este se recusou a mostrar o peito desmitindo o indício? Como esses irmãos ladrões de gado analfabetos conseguiram imaginar essa faça inaudita inteiramente nova nos anais das duas províncias? E essa mulher humilde apanhada num bordel como possuiria desenvoltura e presença de espírito para enfrentar os interrogatórios respondendo a tudo e a todos com serena e impressionante simplicidade Cascudo refere ainda que no testamento do comendador de março de 1862 o comendador indica entre suas filhas Dona Maria Umbelina mas como se Dona Maria Umbelina estava morta já em 1858 quatro anos antes pois é é uma lenda a lenda da ressuscitada de Cunhaú quanto haverá nela de verdade ninguém mais poderá responder